A Grazi A Grazi A Grazi é... Eu acho assim, toda mulher que depois se torna mãe, muda completamente A Grazi está incrível assim, ela veio com uma leveza um super trabalho de atriz eu acho que depois que ela ficou mãe ela mudou completamente é impressionante isso Uma novela toda rodada no Rio Grande do Norte na Guatemala tem uma grande história de amor, uma grande aventura amorosa e e tentar trazer áreas novas, você tentar trazer uma ambientação diferente que é o Rio Grande do Norte, pra mim o Carnaval independente de qualquer coisa é sempre um momento de novas tecnologias que a gente chama então é aqui no Sambódrom onde a gente testa as coisas novas que estão chegando câmeras novas novas ideias então eu venho pro Carnaval por dois motivos pra me divertir mas também pra a tecnologia poder me impregnar um pouquinho minha escola é meu bem querer felicidade e aí e aí e aí